Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Orçamento do Estado para 2024 será uma realidade. Será uma realidade sobretudo porque é um bom orçamento, é um orçamento que dentro das competências da Presidência, acentra em quatro vetores, a valorização dos trabalhadores da Administração Pública, instituir a regularidade anual dos procedimentos centralizados no recrutamento, garantir o pleno aproveitamento dos fundos europeus e concentrar os gabinetes governamentais de serviços da Administração Pública num único espaço físico. Este orçamento traz uma efetiva valorização do trabalho em funções públicas, estando também alinhado com o orçamento de valorização dos jovens. A fixação de salário de entrada para os licenciados em 1.386 euros já em 2024, permite praticar salários na Administração Pública em valor superior aos médios praticados no setor privado. Este orçamento é um exemplo de como o Estado pode ser um exemplo como empregador, ao mesmo que estimula a mobilização dos esforços do privado para que aumente também os salários para os jovens licenciados. Sra. Ministra, esta medida pode apresentar um estímulo para a atratividade das carreiras públicas, considera que o caminho para termos melhor Estado passa por ter mais funcionários públicos e melhores salários. Sra. Ministra, estamos neste momento num período em que os portugueses serão chamados às urnas e é certo que teremos outro Governo para executar uma grande parte deste orçamento. A questão que quero deixar à Sra. Ministra é se estamos em condições de executar o Plano de Recuperação e Resiliência ou a execução do mesmo poderá ser colocada em causa com estes acontecimentos? Muito obrigado. Presidenta C Brionário de Recuperação e Petr. Por favor! Sarah